O relatório Perspectiva Econômica Global, produzido pelo Fundo Monetário Internacional, divulgado nesta terça, mostra uma melhoria para o cenário comercial no país. É o que explica o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as projeções do Fundo Monetário Internacional sobre a economia brasileira. Ontem foi divulgada a nova projeção do FMI sobre a economia brasileira e, segundo ela, o país crescerá este ano em torno de 5,3%. Lembrando que a projeção anterior do Fundo Monetário, em abril, era em torno de 3,7%. Essa nova projeção do FMI está em linha e está de acordo com as expectativas dos agentes econômicos brasileiros, segundo o último boletim FOX. Para o Fundo Monetário Internacional, dois motivos pesaram nessa decisão de rever a projeção de crescimento da economia brasileira. Em primeiro lugar, o desempenho acima do esperado do próprio crescimento econômico no primeiro trimestre deste ano, quase 2%, e também o resultado em termos de superávit comercial. Apenas para dar uma ideia da dimensão desse superávit, no mês de julho apenas, o superávit alcançou quase 7 bilhões de dólares. Entre janeiro e julho, o superávit comercial, ou seja, a diferença entre as exportações e as importações brasileiras, chegou a quase 44 bilhões de dólares, 43,7 bilhões. Ora, quanto maior o superávit, maior a capacidade do país importar, aumentam as reservas internacionais e também acaba tendo um impacto em toda a economia em termos de crescimento econômico, porque aumenta as exportações, acaba gerando mais emprego, mais trabalho e mais renda. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.